Olá, aqui é o Nilo Guimarães novamente, e agora estamos na parte final dessa sequência, que vão resultar em 10 vídeos. Hoje é o nono vídeo, o penúltimo, portanto, onde eu começarei a mostrar uma solução mais complexa, usando programação matemática, para resolver os problemas de pesquisa operacional usando programação, otimização linear. E na sequência, nós falaremos dessa aplicação também em linguagem R e Python. E no final, será no vídeo 10, provavelmente, e último, nós mostraremos casos muito complexos, chegando a milhões de variáveis de decisão. Então, se você chegou agora nesse vídeo e não viu os anteriores, todo esse trabalho está sendo baseado em um artigo do site Conaeng, onde nós começamos a desenvolver desde o início, explicando o que é a programação linear, onde ela surgiu, para que ela serve, os desenvolvimentos posteriores. E abordamos também uma primeira parte de resolução gráfica, dos problemas que eu acho fundamental para que, sendo uma solução geométrica, do problema restrito a duas variáveis de decisão, a gente possa expandir isso aqui, e entender os casos mais complexos de 3 mil, 10 mil ou milhões de variáveis de decisão. Então, eu usei o GeoGebra para isso, não vou passar, tem nos vídeos anteriores. A solução com 3 variáveis de decisão já resultaria na procura aqui do ponto ótimo em um sólido, que é isso que o algoritmo Simplex faz, o algoritmo mais usado para resolver os problemas de programação linear. Então, ele vai procurando aqui na superfície, nos vértices, até encontrar o ponto ótimo. E esses problemas de otimização linear, como eu expliquei, sempre são no sentido de obter o ótimo do ponto de vista matemático, porque para definir o problema de programação linear, o PPL, que nós chamamos, nós, da realidade que é muito complexa, nós tiramos um recorte dela, e desse recorte, fazemos simplificações ainda para chegar no modelo. Então, o ótimo é do modelo, mas o modelo matemático, ele é uma pálida representação do que é o mundo real. Mas ele ajuda, se acha boas soluções reais, usando o modelo matemático de programação linear. Então, eu fui explicando isso detalhadamente. Cheguei nessa parte aqui, onde eu embuti aqui um documento, do Google Docs aqui, onde tem todas as informações que vocês precisam ir para praticar o uso da programação linear. Então, vocês podem usar esse documento aqui, dentro do artigo, ou clicando aqui, vocês podem ter acesso ele de forma maior aqui, para enxergar as informações de uma maneira mais confortável. E abaixo aqui, eu coloquei o solver online, que eu achei bem interessante. Ele usa a programação matemática, e aqui é possível descrever o modelo, depois encontrar as soluções, enfim, esse aqui já foi resolvido. Tem o solver aqui embaixo, para a gente resolver o modelo, e depois enxergar o resultado aqui. Ele dá o resultado também em forma, se forem duas variáveis de decisão, ele coloca isso em forma gráfica, que eu acho bastante importante para o aprendizado. Então, pessoal, esse otimizador online, como eu expliquei nos outros vídeos, você pode usar aqui fora. Aí tem um espaço maior aqui para enxergar as informações. Então, você é que escolhe. Mas fomos avançando nisso, passamos as hipóteses básicas de programação linear, e chegamos nos exemplos de Excel e planilhas Google. Expliquei detalhadamente isso. Tem os modelos aqui em Excel, que eu coloquei no Dropbox, para vocês consultarem. São sete exemplos iniciais, que eu achei importante para vocês conhecerem. Então, eles estão todos aqui, os modelos. Vocês podem fazer download, se for o caso, baixar aqui nessas informações do Dropbox. E coloquei, no caso do PHP Simplex, que é uma outra solução online, mas para aprendizado mesmo, não tanto para aplicação. E assim como tem no Excel, tem de planilhas Google, que eu não quis colocar embutido no artigo, porque eu acho que ia ficar muito pesado. Então, aqui, semelhante ao Excel, eu tenho aqui as informações dos sete exemplos, que eu usei como base, a maioria deles de maximização, tentando achar um ótimo máximo da função objetivo. E exemplos também, um exemplo de minimização, quando a gente tenta minimizar. Por exemplo, minimizar prejuízos, contrapondo a maximizar receita ou lucro. Então, aqui, os exemplos estão bem claros. Coloquei aqui o gráfico, quando são duas variáveis de decisão, o gráfico aqui em 2D. E aí, coloquei em destaque aqui, o que está em azul é a função objetivo. Vejam que tem uma equação, ela está dentro do arquivo. Tem as duas variáveis aqui, que estão aqui. Tem aqui as restrições, que aparecem nessa região aqui. Então, por cores, vocês vão se achar facilmente, tanto no Google planilhas, quanto no Excel. E aí, agora, o que nós vamos fazer? Nós iremos avançar no conhecimento aqui do sistema, só que agora usando modelos mais complexos, tá? E como é que nós faremos isso? Nós pegaremos esses sete exemplos aqui iniciais e colocaremos ele de uma forma complexa. Complexa no sentido que a modelagem simples, ela é explícita. Se eu tenho duas variáveis, eu escrevo a equação ali com duas variáveis. Se eu tenho quatro restrições, eu escrevo essas quatro restrições. E existe uma forma mais inteligente, mais complexa no código, mas ela facilita muito o nosso trabalho, que é essa forma aqui paramétrica. Então, aqui eu tenho uma região onde eu coloco o modelo de forma algébrica. Então, vejam que não aparecem números, aparecem apenas as letras, por exemplo. Quantas variáveis de decisão eu tenho? Quantas restrições eu tenho? São letras que estão definindo isso. Variáveis de decisão N, nesse caso aqui, e restrições N. Vejam que N é igual a 2, porque são duas variáveis de decisão, X1 e X2, e M igual a 4, porque são quatro restrições, que antes era C11, C12, C13 e C14. Então, uma vez definido o modelo de forma algébrica, eu posso resolvê-lo, mas para resolvê-lo, eu preciso passar os dados. E os dados aqui, em programação matemática, tem uma instrução ali, onde eu coloco data, ponto e vírgula, e aí eu escrevo os valores. Quais valores? Os valores das variáveis ali, que definem o modelo. Por exemplo, N igual a 2, M igual a 4, o C, que são os coeficientes, e aí é bom lembrar, que o modelo de programação linear, na forma canônica, é aqui um vetor linha, que é o vetor coluna transposto, é um vetor linha, que é o coeficiente da sua objetiva, vezes um vetor coluna aqui, que é o x, que é exatamente o que ele está resolvendo aqui. O vetor linha, então, seria, na posição 1 seria 3, e na posição 2 seria 2. É assim que ele define, posição 1 do vetor, o valor 3. Posição 2 do vetor, o valor 2. Que é exatamente, se vocês forem observar, na posição 1, qual é o coeficiente da sua objetiva? 3. Na posição 2, qual é o coeficiente da função objetiva? 2. É isso que ele colocou aqui. depois o b, que são esses valores aqui, que é o que está à direita, right hand side, que está à direita aqui, das restrições. Então, o que que aparece aqui? Na posição 1 eu tenho 9, na posição 2, restrição 2, eu tenho 18, na restrição 3 eu tenho 7, na restrição 4 eu tenho 6, esses 6 aqui. Está claro? Restrição 1, 2, 3, 4, aí ele diz, restrição 1, 9, 2, 18, 3, 7, 4, 6. Parece um pouquinho estranho nisso, por isso que eu falei que é complexo. Num primeiro momento, mas depois fica simples. E os parâmetros aqui, que são da matriz, aí vejam como é que foi definido o parâmetro A. É uma matriz, ok? Então aqui como eu defino a matriz 1? Ela tem M linhas, que é o número de restrições, e N colunas, que é o número de variáveis de decisão. Vejam só. E aí aqui a definição, um pouquinho mais complexa, mas é fácil de entender. Se vocês prestarem atenção aqui, a matriz A, ela tem na coluna 1, e na coluna 2, quais elementos? Aí na coluna 1, linha 1, ela tem os elementos 1 e 1, que é o coeficiente 1, nessa posição aqui, x1, e o que está à frente de x2, é 1 vezes x1, e 1 vezes x2. Tá? E essas mesmas colunas 1 e 2, na linha 2, quais são os coeficientes? Aqui aparece 3, na frente de x1, e 1 na frente de x2. Então aparece 3, 1. Vamos adiante aqui. Na linha 3, coluna 1, que tem 1 vezes x1, mais 0 vezes x2. E na linha 4, coluna 1, tem 0 vezes x1, mais 1 vezes x2. É o que aparece aqui embaixo. Então isso aqui fica um pouquinho mais complexo de entender, mas existe uma grande vantagem, porque esse modelo, ele ficou mais genérico, uma vez que eu posso variar os valores de n e m, e posso variar esses números aqui, inclusive trazendo isso aqui de um banco de dados, de um arquivo CSV, JSON, outros parâmetros, XML, enfim, que alimentem o modelo algébrico aqui. E aí eu tenho o resultado. E como é que eu calculo isso aqui? Da mesma forma, gente, vocês copiem aqui, pode copiar tudo, não tem problema. Só a parte inferior ali serviria, mas se vocês quiserem, pode copiar tudinho aqui, dá um copiar, vão lá para o otimizador online, no modelo, apagam o que estiver ali, e vocês podem entrar com a informação. Vejam que a primeira parte, modelagem simples, ficou com uma anotação aqui, ela não está processando esse código, e o interpretador, o parcer, só vai ser feito nessas linhas aqui, que estão definidas em azul e preto. E aí, aqui para baixo que ele vai calcular. Então vamos calcular aqui, para ver o que vai acontecer. Não poderia deixar de ser, vai acontecer, e ele vai encontrar o mesmo resultado de antes. Vamos pegar aqui o exemplo 1, quais são os valores? 22,5, 4,5, 4,5. Que é exatamente o que está aqui. A função objetivo é 22,5, e as variáveis são 4,5 e 4,5. Inclusive está na saída aqui, eu fiz uma saída ali, para aparecer para vocês aí, a função objetivo, então atingiu o máximo de 22,5, com a variável x1 igual a 4,5, e a variável x2 igual a 4,5. Que é o que está nesse desenho aqui, 4,5 e 4,5. A gente já viu isso aqui, nos vídeos anteriores. Só que agora o modelo, é essa forma mais elaborada aqui, mais elegante, mais complexa, digamos assim. Ok? Isso você poderia fazer então, para os outros modelos. Aqui existe o modelo 2, que é mais simples em relação a 1, esse aqui eu resolvi no GeoGebra. É a mesma coisa, vocês copiam aqui, essa informação, vai lá no otimizador online, que é esse caminho aqui, e aí vocês apagam o modelo que estiver ali, colocam esse novo. Então eu deixei ali em cima, a parte simples, que é mais explícita, e aqui é uma parte implícita, um pouquinho mais complexa, mas se você substituir esses valores aqui, inferiores aqui. Na parte superior, vocês vão ver que dá um modelo idêntico ao de cima. Então eu vou resolvê-lo aqui. O que é que ele achou agora? Achou 1.200 para a função objetivo, 600 e 0, que é o que está na saída aqui, 1.200, 600 e 0. Que é o exemplo 2 aqui. 1.200, 600 e 0. Então, deu certinho. E assim, nós podemos avançar e resolver os outros modelos. Eu vou pular alguns aqui. São todos de maximização. Vamos fazer um de minimização. Esse quinto exemplo aqui. Mas é bem assim, gente, é só vocês copiarem aqui o código, tá? E jogarem lá na parte do model, do modelo. Vocês apagam o que estiver ali e colocam um novo código. A primeira parte são só comentários para lembrar você qual é o modelo explícito, que é mais fácil de entender, porque você escreve ali, define as variáveis, exatamente são duas, você define as duas, depois você escreve cada uma das equações e aqui fica mais em aberto, porque depende dos valores que a gente vai jogar ali para esses parâmetros. A gente vai alimentar esses parâmetros com casos concretos, instâncias, casos específicos, e aí vão dar resultados diferentes. Então eu resolvo aqui o modelo. Achei a função objetivo 50.000, variáveis aqui 45, na saída aqui eu coloquei mais algumas informações que eu queria na época para aparecer aqui para vocês. Tá? Exemplo 5 aqui. Está no Google aqui, no Google Planilhas, mas também está aqui no arquivo Excel que eu compartilhei com vocês para vocês terem a informação. 50.000, 45. 50.000, 45. Que é o resultado que ele achou aqui. o seu objetivo mínimo de 50.000 e a variável 40.000. Inclusive tem aqui o gráfico. Como é função de minimização, nesse caso, o objetivo é minimizar a função objetivo, a área factível ficou para a direita superior. A gente se era o contrário. O ponto que a gente achava sempre ficava no extremo direito superior. Agora ele está mais para a esquerda, na parte inferior, porque é um problema de minimização. Então, isso aqui, pessoal, é bem tranquilo, depois que você entende assim os fundamentos, aí é uma repetição. Então, vamos para casos mais complexos. Finalmente, aqui chegamos a 19 variáveis de decisão e 9 restrições. De que problema eu estou tratando aqui? Se você clicar aqui no link... Se você clicar aqui no link... Se você clicar aqui no link...